Música Música Vamos, vamos, vão Oh, oh, oh 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 Meu coração Vou torcer pro meu A Bahia é o que? É a nossa paixão! A Bahia é a Bahia é a Bahia é a Bahia é a Bahia! A Bahia é a Bahia é a Bahia! A Bahia é 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 a Bahia E aí, campeão? Fez bem, Mota. Fez bem, campeão. Fez bem, campeão. João! Não sei se é vergonha, cacete. Ele entra em fora, ele. Gente pra caraca, mano. Porque eu vou te descobrir. Eu vou te explicar. Eu vou te ver. Eu vou te descobrir. Eu vou te encontrar. Oh, tá. E aí 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 É o melhor goleço, hein, cara? É o melhor goleço, hein, cara? Achei! A torcida! Oi, torcida! Oi, não, tá vindo dois aí. E aí E aí E aí E aí Boa noite. Boa noite.